E ter o melhor, Jornal FM Estamos de volta, vamos continuar falando de música e vamos continuar falando de festa. Afinal de contas, nesse final de semana tem também Bailão da Terceira Idade lá no Asilo João que o Filho, não é isso Virgínia? Exatamente, teve um período de baile, depois eles retiraram para fazer melhorias e agora, domingo, você que está acostumado a participar do baile, voltou gente, olha que maravilha. Lembro que na época a Cristina esteve no programa, questionaram ela sobre a volta do baile e ela prometeu e cumpriu. Então domingo agora, a partir das duas horas da tarde, lá no Asilo João que o Filho, o baile, o tradicional baile, que todo mundo gosta. Então a entrada, só observação, que a entrada agora é pela rua Alferes Franco. Então compareça às 14 horas e aproveite e faça aquela festa com os idosos, né? Eles que gostam tanto da sua presença. É, faz lá um, dá um chego lá para fazer a felicidade do pessoal do Asilo João que o Filho. Vamos conhecer agora um projeto diferente, um projeto inovador e um projeto também vencedor, né? É o projeto aqui do Maurício Sadala Busse, está aqui com a gente, também o Leandro Bosqueiro está com a gente aqui. Eles são integrantes da banda Out of the Blue e nós vamos saber como nasceu essa banda e por que esse projeto é diferente, é inovador. Maurício, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, boa tarde. Muito obrigado pelo convite também, esse espaço que vocês cedem aqui é incrível, sensacional. Muito bem, Leandro, obrigado pela sua presença aqui. Agradeço pela oportunidade. Muito bem, Maurício, conta para a gente primeiro o seguinte, você quando era jovem, adolescente e tal, né? Você teve aí bandas, não foi isso? Conta um pouquinho dessa história, porque aí num determinado momento você largou a mão disso e falou Ah, não vou ficar mais tocando em bandas, esse negócio não dá dinheiro para nada, né? E partiu para os Estados Unidos para fazer cinema, foi isso? É, então, acho que a carreira musical, assim, começou já desde com 13 anos, foi onde eu escrevi minha primeira música e depois tive essas bandas que você falou e aí depois eu fui para a área de marketing, eu fiz, eu estudei publicidade e propaganda, sou redator em agências, fui, né? Ainda estou sendo. Fazendo jobs. Fazendo jobs, é. E aí eu decidi que eu gostaria de entrar numa outra área também, conhecer o screenwriting, que é o roteiro de cinema. Audiovisual, roteiro. Audiovisual, fazer o roteiro de cinema. E aí eu fui para Nova York, eu estudei seis meses lá, em uma escola, onde eu consegui fazer um longa. E isso acho que abriu mais a cabeça, né? Não ficou só tanto focado na propaganda e na música, mas sim também no cinema. Então acho que isso ajuda muito na música, né? Você acabou tendo aí uma visão mais ampla a respeito daquilo que você já fazia lá atrás, que era montar uma banda, tocar na banda e tal. Mas aí o fato de você ter trabalhado com publicidade e ter também feito o curso de roteiro de cinema, deu uma abertura aí na sua mente e você falou é possível talvez ter uma banda viável. Exatamente. Acho que o lance foi ter uma banda, mas pensar nela como uma marca também. Porque se a gente quer viver dessa banda, né? Eu acho que seria interessante levar ela a um outro patamar. Porque acho que todos os dias milhares de bandas surgem, só que talvez a música se perde no meio de tantas bandas. Então como que a gente pode criar uma marca em que realmente a música seja o primeiro plano, mas sim também trabalhar nessa imagem e fazer com que isso chegue no público certo? Então acho que foi basicamente isso que o Out of the Blue se propôs a fazer. Foi criar uma banda e trabalhar na marca dessa banda. E você foi trabalhando isso usando as redes sociais e tudo, né, Maurício? Exatamente. Vocês, né? A banda toda. E aí vocês acabaram até indo parar no Senac, que vocês foram apresentar esse case de sucesso, né? É, foi interessante porque acho que essa ideia, ela tomou uma proporção que no começo a gente não estava até esperando, né? E aí teve a semana do empreendedorismo no Senac e teve esse convite para a gente dar uma palestra e fazer um pocket show. E isso também resultou em outros benefícios para a banda. Acho que no nível da rede social. Acho que a gente está, aos poucos, está conseguindo espaço e fazer com que a nossa música chegue aos ouvidos das pessoas, né? Muito bem. Ô, Leandro, como é que você embarcou nessa turma aí, nesse barco aí? Minha história praticamente, mesmo aqui o Maurício, sempre tive bandas também, desde muito jovem. Sempre gostei muito de música, diversos tipos de música. E a gente se conhecia já através de alguns eventos que o Maurício fazia. Nós temos um lugar que nós começamos a ensaiar depois que a gente chama de terreno do Mau Mau, do Mau Mau Maurício. E quando eu tinha banda, quando eu era mais jovem, a gente fez alguns shows lá, a gente acabou se conhecendo. Foi assim que eu conheci o Maurício e todos os outros integrantes da banda. E também, depois de um tempo, fui morar fora, fui estudar e acabei que a gente voltou a conversar no meio do ano passado, praticamente. Todos estávamos parados, ninguém mais tinha banda e resolvemos voltar e formar o Out of the Blue. Foi basicamente essa a nossa história. A partir de uma conversa de um bar, encontrando amigos de longa data, nós reunimos e vamos tocar, que é isso que a gente gosta de fazer. A gente estava com saudade de fazer um som, de reunir para fazer uma coisa agradável e incomum para todos. E foi aí que a gente teve a ideia de se reunir e fazer o Out of the Blue. São em quantos, então? Nós somos em quatro integrantes. Quem são os outros dois? Nós temos também o Marquinhos e o Ari. O nosso guitarrista e o Ari, que é o nosso machista. Todos aqui da cidade, então, de Limeira. Não, o Marquinhos é de Iracemapos, famoso bate-pau. O Maurício, o Leandro citou aí o terreno do Mau Mau, né? O terreno do Mau, vocês começaram a fazer os ensaios da banda, ensaios abertos, não foi isso? E aí a garotada, os fãs, né? Começaram a frequentar esse espaço, inclusive interagir com a banda, dar ideias, não é? Foi assim também que surgiu algumas outras coisas. Foi, então, como o Leandro falou, desde o começo faltavam espaços para bandas novas se apresentarem. E aí foi com a abertura dos meus pais, que eles deixaram. A gente, desde pequeno, eu sempre coloquei bandas novas para tocar lá. Então já teve um certo nome, mas depois com muitos anos parado, só sendo minha casa mesmo. E aí, quando a gente voltou, a gente começou a fazer ensaio. Só que a gente tem um pequeno problema nesse meio aí. Nós somos uma banda sediada no Brasil, em Nimeira, mas cantamos em inglês. Então, o que a gente quis? A gente quis fazer uma coisa em que o público se interagisse mais com o nosso tipo de música. Então foi por isso que a gente começou a sediar esses eventos abertos. Esses ensaios abertos para o pessoal conhecer a música em inglês e, inclusive, saber o que vocês estão falando. Exatamente. Foi aí que era aberto. O pessoal ia lá, a gente convidava outras bandas para fazer esse ensaio aberto. E começou a ir muito bem. Muito bem. E aí o pessoal estava lá, e tal e coisa, e tal e tal, e vocês falaram, vamos fazer uma cerveja para servir para o pessoal. Aí nasceu uma cerveja com o nome da banda? Exato. Foi todo, como a gente estava falando, a gente está estruturando mesmo para ser uma coisa bem, para ter um marketing aí. Então, uma banda de Limeira que canta em inglês e que o público, às vezes, o brasileiro em geral, ele gosta de bandas locais cantando em português e bandas fora cantando em inglês. É geralmente isso. Não dá muita importância para bandas locais cantando em inglês. E aí a gente, vamos trazer esse público para jogar junto com a gente. Aí a gente começou a fazer esses eventos e para agariar fundos para o nosso CD, porque um custo de CD é complicado. E foi isso que ajudou a financiar. Aí veio, a gente pensou em ter mais uma ideia, uma coisa diferente das pessoas consumirem música, entendeu? Porque o cara faz um CD, lança na internet, faz show e essa é uma plataforma básica para você consumir música. Mas será que não tinha uma coisa diferente? Então foi por isso que a gente contratou um mestre cervejeiro. A gente pegou três músicas do nosso CD que ainda não foram para a internet. As três músicas, a gente contou essas três histórias para esse mestre cervejeiro. E falou, agora você tem a responsabilidade de criar uma receita para cada música, pensando nessa música, entendeu? Então quando a pessoa tomar aquela cerveja, ela vai estar usando os cinco sentidos. Ela vai estar conhecendo aquela música de uma maneira diferente. Entendi. E o rótulo, tudo vai ser muito artesanal, bem craft mesmo. E o rótulo vai ser a letra da música. Então se a pessoa não consegue, não sabe ler inglês, não sabe o inglês, ela vai estar sentindo por outras percepções. A gente quer fazer um jeito diferente de degustar e apreciar a música. Muito bom, interessante. E pensar que tudo começou com o CD do Frank Black, hein? O Bia foi um dos grandes mentores. Mudulou minha cabeça. Muito bem. Vamos conhecer uma música do Out of the Blue. Eles fizeram um clipe, uma música, a primeira música. E a gente vai conhecer, vamos soltar o clipe aí. O Bia foi um dos grandes mentores. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh E aí Com o vídeo Que a música tem A gente vai ouvir aqui de fundo a música Enquanto a gente fala um pouco sobre a música Tem o logotipo aí também da banda, né? Aí os quatro integrantes da banda, né Maurício? E vamos ouvir um pouquinho da música 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 Quem quiser ver um show nosso ao vivo também, a gente abre esse convite para todo mundo aí que quiser conhecer melhor o trabalho da banda. A agenda de vocês está lá, tudo e tal também. Tudo disponível no nosso Facebook. No nosso Facebook, o nosso site ainda está em construção, então se você entrar no nosso site agora, a primeira coisa que você vai ver é o nosso clipe, que você pode assistir por lá. Isso que a gente mostrou aqui. Isso que a gente mostrou aqui, exato. Muito bem, Maurício Sadalabuzzi, Leandro Bosqueiro, da banda Out of the Blue, a banda de Merência aqui que é um projeto também aí que envolve muitas outras coisas. Obrigado pela presença, obrigado pela presença de vocês, voltem sempre, tá? Com as novidades aí da banda. Obrigado. Obrigado. Vem um dia para tocar aqui para a gente também. Com certeza. O vídeo aceito. Muito bom. Dona Virgínia, sexta-feira, minha cara, vamos embora? Opa, boa notícia. A gente volta na segunda-feira, um ótimo fim de semana. Boa tarde. É isso aí. Segunda-feira estamos de volta com uma nova edição do Fados e Notícias. Obrigado pela sua audiência. Final de semana tem os chefes no parque, hoje a partir de 5 horas da tarde, amanhã a partir de 5 horas da tarde. Sexta-feira a partir de 11 horas da manhã até às 10 da noite. Show do Max de Castro no domingo. Show da Thier, né? Com o Uga no sábado. Tem muita coisa aí para você fazer no final de semana, tá certo? Segunda-feira a gente se vê de novo aqui, 11h30 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau. Fados e Notícias. Oferecimento Odebrecht Ambiental. Soluções Ambientais para a Vida. Obrigado pela sua audiência.